A Goldwing possui suporte integrado para o Apple CarPlay, permitindo acessar alguns dos principais recursos do iPhone, usando uma interface familiar e a tecnologia de reconhecimento de voz Siri. Para usar o Apple CarPlay, você precisa de um iPhone 5 ou mais recente, com o iOS 10 ou superior. É necessário emparelhar pelo menos um fone de ouvido Bluetooth na Goldwing para que o CarPlay funcione. Sem fone de ouvido, a configuração do CarPlay não pode ser iniciada. O CarPlay também requer a conexão de um cabo USB certificado em seu iPhone e na porta USB da Goldwing, a qual está localizada no compartimento frontal ou dentro do bagageiro traseiro, quando equipado. Uma vez conectado, o iPhone pode pedir permissão para a conexão do CarPlay. Faça isso antes de trancar o iPhone no compartimento frontal ou bagageiro traseiro. Será exibida a tela de isenção de responsabilidade, na qual você pode escolher para ativar o CarPlay a cada uso ou sempre na tela da Goldwing. Uma vez habilitado, a interface do CarPlay aparecerá na tela da Goldwing. Você pode navegar neste menu usando o botão de controle central ou interruptor de quatro teclas no guidão esquerdo. É possível acessar também o CarPlay usando o reconhecimento de voz Siri, tal como em seu iPhone. Para acessar o Siri, pressione o botão superior no guidão esquerdo até ouvir o beep. Então, fale seu comando no fone de ouvido Bluetooth emparelhado. Siri é capaz de entender comandos de voz e perguntas. No menu inicial do CarPlay, você terá acesso a vários recursos úteis. Selecionando o telefone, você pode acessar seus contatos, fazer e receber chamadas, retornar chamadas perdidas e ouvir mensagens de correio de voz. O recurso de música permite ouvir e controlar a música e a playlist armazenada em seu iPhone, bem como a rádio Apple. O CarPlay também permite ouvir audiolivros e podcasts favoritos, usando uma interface semelhante. Oferece também navegação por meio do Apple Maps. Quando selecionado, o sistema identifica sua localização atual e indica no mapa. Você pode utilizar o comando de voz Siri para navegar até um destino. Por exemplo, se disser leve-me ao posto de gasolina mais perto, o sistema exibirá o endereço do local mais próximo. Selecione o botão Iniciar para começar a orientação. O recurso de mensagens permite ouvir e responder mensagens de texto por voz, usando o comando Siri, tal como no iPhone. Selecionar o ícone correspondente à reprodução atual deslocará diretamente para a fonte de áudio sendo reproduzida, seja um audiolivro, música ou podcast. Selecionar o ícone Honda, que tornará o menu inicial da Goldwing. Para voltar ao CarPlay, basta selecionar o ícone Apple CarPlay no menu. Caso navegue para o lado direito, é possível acessar também os aplicativos compatíveis de terceiros baixados em seu telefone, como o Spotify. Observe que apenas alguns aplicativos aprovados para o CarPlay estarão disponíveis neste menu. . . E aí